Oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alex Alves, seja bem vindo ao canal Alex Alves Ateliê Art Life e hoje gente, para começar a nossa semana com o pé direito, olha só o projeto que eu trouxe hoje, essa linda caixa, porta vinho, com técnica de falso couro, decopagem, olha só gente, gostaram já da peça? Então, você sabe que uma peça dessa vem coisa boa por aí, já deixa o like para você não esquecer, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha e comenta aqui o que você achou da técnica e assiste até o finalzinho, muito importante também, tá bom? Então, bora o passo a passo, roda a vinho! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Chegando mais um vídeo aqui para o canal e hoje, eu vou ensinar para vocês essa técnica aqui, ó, do falso couro, nessa peça aqui, que é um porta, porta vinho, né? Porta garrafa de vinho, olha só, fiz essa técnica aqui que é super fácil de fazer, você pode fazer em caixas, pode fazer aí em qualquer superfície, no vidro também, tá bom? Preste atenção na dica que eu vou dar para vocês agora, tá? Então, eu vou demonstrar aqui, nessa placa aqui para ficar mais fácil de vocês poderem entender, tá? E aí, no MDF, você vai utilizar essa tinta aqui, ó, PVA na cor ocre, tá? Existe uma diferença da tinta de tons de ocre da acrílica para PVA, tá? O PVA, ele é mais assim, mais um pouco mais alaranjado e algumas marcas de tinta, a tinta ocre, ela é um pouco mais puxado para o bege, tá bom? Mas vai dar certo também, porém, com tonalidade de efeito couro diferente, tá bom? Então, se vocês quiserem, eu recomendo vocês utilizarem essa daqui, a tinta PVA. Tem pessoas, gente, que gostam de fazer a preparação utilizando goma lá com color, goma lá com indiana para selar madeira, eu já venho direto com a tinta PVA, tá bom? Então, eu passei aqui, você passa a primeira demão da tinta ocre, lixa e passa mais uma demão, tá bom? Dependendo da marca e da tonalidade da sua tinta, depende, você pode até passar três demãos, tá? Mas é sempre nessa sequência, lixa primeiro, aliás, pinta primeiro, lixa, depois uma, duas demãos até você ver que deu uma cobertura bem legal, tá? Aí agora vamos fazer a técnica do couro, né? Eu vou utilizar, gente, para isso, esse betume aqui, ó, betume color, da True Color, né? Esse é um produto já antigo, ele é na cor mogno, tá? Mas se você não tiver esse produto aqui, você pode fazer também com o betume color da Acrilex, tá? Pode fazer também na cor marrogane, vai ficar super bonito, ou o marrom café, dá para você fazer também. A cor nogueira, ele já vai ficar, assim, um tom mais um pouco escuro, mas também você pode fazer, criar efeitos com o, da Metal Color da Acrilex, tá? Aqui eu vou utilizar esse, da True Color, né? Na cor mogno, tá bom? Vou pegar aqui minha bandejinha, que eu já utilizei aqui, tá? Eu gosto sempre de agitar bem esse produto. Vou pôr aqui um pouco. Esse produto, gente, ele não é necessário você utilizar gel para matizar, porque alguns betumes à base de água, ele já vem com a composição com gel para matizar já, dentro do, do, da composição da, do, 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 do betume, tá bom? Mas, se você quiser, você pode utilizar o gel para matizar também, junto com o betume, se caso você queira deixar ele mais fluido e mais transparente, tá bom? Vou pegar aqui um pincelzinho, pegar um pincel macio, geralmente eu pego um pincelzinho macio aqui, deixa eu pegar só um paninho aqui, gente, um paninho velhinho, que eu uso para secar os pincéis, tá? É uma camiseta velha, de malha, né? São ótimos para a gente utilizar. E vamos fazer isso. Antes de fazer isso aqui, gente, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Ó, eu tenho aqui um saquinho, um saquinho de plástico, tá? Desses, aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei aqui a mão dentro, né? Amassei bem amassado o saquinho, tá? E vamos deixar ele reservado aqui, que a gente vai utilizar para fazer o efeito, tá bom? Então, você já lixou, né? Vamos pegar aqui o betume, eu vou passar ele puro, tá? Porque, como eu falei, ele já tem um pouco de geopramatizar, então ele não vai secar de imediato. Então, dá tempo para a gente vir. Aí você vai colocando assim, você evita de espalhar muito, né? Porque como eu não preparei a madeira, a madeira vai absorver um pouco do produto. Então, deixa ele com um pouco de excesso assim, né? Tá? Ó. E, você vê, vai pegar o saquinho, vai colocar a mão aqui, ó, dentro, deixar ele bem amassado assim. E vai fazer isso aqui, ó. Ó. Vai bater, tá? Conforme você for batendo, for tirando como se fosse, tipo, o excesso, imprimindo aqui, você vai vendo como você vai querer. Se é um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Tá bom? Ó. Ficou assim. Deu para perceber aí? Tá? E aí você vai, se for numa caixa, você vai fazer por partes, né? Esperar secar. Ou pode também acelerar com secador ou soprador. Aqui, enquanto eu vou acelerar a secagem, vai ter um recado muito importante para você. Não saia daí. Bora fazer a aula comigo, gente? Você que é de São Paulo, da região metropolitana, não pode perder a sua oportunidade. Aula presencial com o Alex Alves, em Moema, zona sul de São Paulo. Faça o acesso ao metrô da linha Lilás, tá bom? E também será no dia 5 e 8 de novembro. Aproveita. Me chama no WhatsApp que está na descrição do vídeo e já garante a sua vaga. Bora fazer a arte. Ó, pessoal, já sequei, tirei até a fita crepe, né? Eu fiz nesse pedacinho de madeira aqui. Agora eu vou fazer o sombreamento para a gente fazer o pressponto com a tinta mais clara, tá bom? Então, para fazer o sombreamento, eu vou utilizar a tinta PVA acrílica na cor preta. Ou você pode até utilizar, Alex, eu quero um sombreamento um pouco mais suavizado. Posso fazer com o próprio betume color? Pode também. Você pode utilizar, como eu falei, você fez com o marrogane. Pode utilizar até mesmo a cor marrom café para fazer o sombreado. Ou a cor também chocolate. Vai dar um sombreado bem legal aqui na sua peça, tá? Aqui eu vou utilizar a tinta PVA. Vou pegar o meu pincel chanfrado, tá? Tem um pincel chanfrado número 14. Vou secar aqui. E vou pegar aqui na tinta. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer o sombreamento, tá? Como vocês sabem, eu acho que eu começo bem aqui no meio. E vou estendendo para as laterais. Eu acho que vai ficar um sombreamento mais uniforme, tá? Então, eu fiz esse lado aqui. Vou fazer esse outro. Seco e venho fazendo as extremidades aqui das laterais, tá? Por quê? Porque eu devo secar. Se eu já vir direto com o pincel fazendo aqui, eu vou acabar retirando a parte do sombreado que eu já fiz aqui. Tá bom? Então, eu recomendo você secar. Acelera a secagem e faz as laterais. Ó, gente. Eu tenho aqui um pouquinho de tinta PVA na cor branca. Vou pegar o meu pincel filete número 0. Vou só diluir um pouco nessa tinta aqui, ó. Para fazer uns traços mais fininhos, né? Você pode utilizar, gente. Ao invés de pincel, hoje no mercado tem estêncil. E para esse ponto, você pode utilizar também para fazer. Vai ficar bonito também, tá? Então, eu venho aqui e vou fazendo como se fosse uma costura mesmo, né? Então, eu venho, ó. Vou fazendo. E vou dando o espaço. E vou fazendo aqui, ó, né? Para dar aquele efeito da costura do couro mesmo. Gente, aqui você pode fazer esse acabamento. Como eu estou fazendo aqui. Ou você pode deixar também para fazer com finalização da sua peça, tá? Na minha peça ali. Que eu vou fazer decopagem. Peça maior. Eu vou fazer esse detalhe aqui na finalização da peça. Que você pode utilizar para fazer depois. Você finalizou. Ou antes, né? Como eu estou fazendo aqui. Para em seguida fazer a decopagem, tá? Olha só. Gente, o papel que eu vou estar utilizando. Esse papel aqui, tá? É o meu papel de decopagem. Que eu criei das minhas pinturas. A referência dele é arranjo de gerações. Tá? Esse papel nós utilizamos ontem para fazer a live da garrafa. Então, eu vou utilizar esse. Fiz o recorte de algumas figuras aqui. Dessa figura aqui maior. E uma figura menor. Para a gente fazer a decoração da nossa peça, tá? Então, veio com a tesourinha. E fiz todo o recorte para a gente fazer a decopagem. Pronto, gente. Fiz o recorte das figuras. Agora eu vou molhar. Isso mesmo. Você pode fazer da segunda forma, como eu sempre faço nas lives. Pode vir com o pincel de cabo amarelo. Um pincel maior. Pode vir passando água dos dois lados. Pode mergulhar, né? Dentro de um recipiente com água. Deixar alguns segundos. Pode até mesmo molhar, né? Lizar a torneira com água corrente. Alguns segundos de um lado e de outro também, tá? Fazendo isso, você garante com que a sua decopagem fique mais maleável. Com a cola, cria também a base de água. Ela vai se combinar. E não vai ter perigo de criar bolhas ou rugas. Vamos lá, pessoal. Ó, já tenho aqui a minha figura. Né? Eu já molhei. E vou fazer a decopagem assim. Vou colocar algumas figuras aqui, tá? E outras assim também. Bom. E aí você escolhe qual a melhor forma de você posicionar as suas figuras para fazer a decopagem. Tá bom? Então, como eu vou utilizar stencil, você pode fazer duas formas. A decopagem e depois o stencil. Porém, eu acho mais fácil você começar com a aplicação do stencil primeiro. Antes de vir fazendo a aplicação da decopagem. Tá bom? Então, eu vou utilizar esse stencil aqui. Vou pegar o meu pincel Pituá número 10. Com a tinta branca. Pera aqui na tinta, tira, ó. Tira o excesso, né? Tira o excesso aqui no paninho. E vou bater aqui, gente, ó. Tá? Vou bater porque eu quero que ele fique bem copiado e também evitar de borrar, né? Então, venho bater. Tenho aqui todo o stencil. O stencil que eu estou utilizando nesse stencil é o de arabesco, tá? Mas aí você pode utilizar um de folhagem ou a sua escolha, tá bom? Então, quando você vê que o pincel está bem descarregado, você vem com a mão leve. Dá uma giradazinha assim, olha. Ele vem copiando todo esse terminal, tá bom? Dependendo das fontes tintas, se for uma tinta que tenha mais transparência, aí você pode fazer o que? Você pode secar, reposicionar o stencil, né? E vem aplicando o acervo da de mão, se você quiser que fique mais forte, tá bom? Ó, pessoal. Passei cola, aí venho aqui, ó, no arabesco, tá? Fazendo dessa forma, você tem mais um controle do que você pintar em cima do papel de decopagem, né? Então, ó. Faço isso. Venho com o plástico. De cima, pra ser com o paninho, ó. Deixa eu só decopar bem lisinho, né? Ó. Tá? Veja só como ficou. Olha que lindo. E a gente também vai complementar com pintura, tá bom? Aí a outra figura, eu vou colocar aqui. Mesmo que vai cobrir essa parte do arabesco, depois eu estendo mais pra cá. Pra complementar aqui, ó. Na aplicação da minha decopagem. Olha só, pessoal. Como ficou. Já fiz a decopagem aqui, ó. Coloquei, né? O stent com arabesco aqui também, tá bom? Agora, vamos fazer alguns complementos de folhas, né? Que a gente sempre faz na nossa decopagem. E eu vou estar utilizando as tintas verde pistache, que eu sempre utilizo. E verde oliva, tá? Tinta acrílica, mas pode ser também PVA. Vou colocar aqui um pouquinho. Verde pistache. Um pouquinho também da minha tinta verde oliva. Tá? E vou utilizar o nosso pincel chanfrado. Aqui eu vou utilizar esse pincel número 2. Pincel chanfrado. Vou umedecer o pincel. Tiro o excesso de água do pincel. Vou pegar dupla carga. Verde oliva, verde pistache. Vou matizar aqui. E vou pegar um pouco do branco. Porque como a nossa peça é escura, né? Pra ficar mais em destaque a folha. Tá? E aí eu vou começar por essa folha aqui. Como a gente tem a tampa, que a tampa vai mais ou menos aqui. Então, eu tenho que verificar melhor o lado onde eu vou estar fazendo os complementos. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Pressiono e puxo. Pressiono e puxo. Tá bom? Deixa eu só matizar mais um pouco. Porque eu acho que ficou muito claro. Folhinha. Sempre isso. Você vai pegar dupla carga de um lado e de outro, né? E vai fazer. Vou fazer aqui nessa florzinha pequenininha. Bem pra vocês poderem ver, tá? Piciar de pé. Pressiono e puxo. Dupla carga, né? Verde pistache e verde oliva. Aqui também a mesma coisa. E aqui eu vou puxar umas folhinhas pra baixo também, tá? Aí eu venho com o nosso batidinho, né? Esse batidinho aqui. Pego mais um pouquinho do verde pistache, que é um verde mais claro. Mescla com esse batidinho aqui, ó. Tá? Um pouquinho do branco. Bem um pouquinho só. Tá? Passo umas batidinhas aqui. E vou fazer os galhinhos utilizando o nosso pincel filete, tá? Filete número zero. Diluo. Eu diluo sempre um pouco de água, né? Pego na tinta verde oliva. Vou misturar com um pouco de branco. Por conta da minha peça que é um pouco mais escura, né? Então mistura aqui com um pouco de branco. Sempre diluindo um pouco de água. E vou aqui puxar uns galhos. Onde eu fiz os batidinhos, eu vou puxar esses galhinhos aqui, ó. Nas folhas também. Gente, você também pode utilizar estêncil, tá? Existe estêncil no mercado de folhagens, que fica muito bonito também você complementar. Ó. Aqui também vou puxar uns galhinhos. Também entre as folhas, né? Pra elas não ficarem totalmente soltas. Olha só. Tá bom? E eu gosto também de fazer, pessoal, umas florzinhas, né? Aqueles miozotinhos também. Você pode fazer com... Do ladinho do pincel ou com o pinta bolinha. Pinta bolinha essa ferramentazinha aqui, tá? Porque aí você vai colocar a tinta da ponta número 4 e vai formar a flor, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui na tinta branca. Número 4. Ponta número 4. Vou colocar uma pétalazinha aqui. 1, 2, 3, pode ser uma florzinha de 4 pétalas também, ou de 5 pétalas. Vou até fazer aqui o juntinho da flor, ó. 2, 3, 4 e 5 pétalazinhas, tá? Aqui também a mesma coisa. E geralmente eu faço com o pincel, né? Com a tinta do lado, mas pode ser feito com o pinta bolinha ou com o cabinho do pincel. Que você tem aí maiorzinho, você pode fazer essa florzinha, tá? Vou fazer aqui e aqui em cima. Bom. E aí, vou pegar a minha tinta amarela. Tinta que eu tô utilizando, tinta acrílica, amarelo, ouro. Agora eu vou utilizar a ponta número 2. E vou fazer, ó, o miolinho dessa florzinha, ó. Vou colocar aqui bem de pertinho pra que vocês possam ver. Tá dando pra ver aí, né? E aí, pessoal, nos outros complementos, eu vou fazer a mesma coisa. Mas, eu vou, essa parte que eu fiz com os arabescos, eu posso deixar ela bem mais bonita e complementada. Essa parte aqui, principalmente essa parte aqui desse arabesco, desse arabesco um pouco maior, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel redondo. Deixa eu procurar com um pincelzinho pequeno e redondo. Vou pegar um pincel redondo número 5. Vou pegar aqui na tinta branca. E essa parte aqui do arabesco, eu já posso complementar também um outro arabesco pra formar aqui, ó. Então, eu venho, faço um arabesco assim. Além dessa parte do arabesco do stencil, ficou um pouco apagada. Posso realçar? Pode. Você pode também fazer isso aqui, ó. Você pode também, né, complementar com um pouquinho de tinta. Pra deixar ele mais vivo, né? Mais destacado. Também pode ser, tá? Então, eu venho aqui, ó. Dá pra ver aí? Agora eu venho com o pincel filete, número 0. E vou fazer esses acabamentozinhos aqui, ó. Então, eu venho, faço uns risquinhos assim. Depois eu venho, vou cruzando aqui, ó. Tá? E aí, com o próprio filete, ou pode ser até com pinta bolinha, eu vou colocar uma bolinha de tinta, né? da mesma cor que eu fiz, em cima de cada cruzamento que eu fiz com o pincel, tá? Então, eu coloco uma bolinha aqui. Com o pinta bolinha na ponta número 1, eu venho na tinta branca. E vou fazer esses comprimentos assim, ó. Vou fazer umas bolinhas na parte de fora. Desse arabesco aqui, ó. Tá? Olha que bonito que já vai ficando. Até mesmo nos arabescos aqui, ó, do stencil, você pode colocar umas bolinhas também. Ó. Já vai ficar bonito. Tô utilizando a ponta número 1, mas pode ser até uma ponta um pouco mais grossa. Número 2, por exemplo. 3. Ou até o 4 mesmo. Tá? Coloca aqui, ó. E vou complementando. Tudo bem assim, tá? Ó. Aí, lembra da questão do pressponto que eu deixei pra fazer aqui no finalzinho? Venho com o filete, né? Umideço um pouco da tinta branca, que já tá aqui. E vou fazendo aqui nessa parte onde eu fiz o... O sombreado com o preto, ó. E vou fazendo esses comprimentos aqui, ó. Tá? Como eu falei pra vocês, existe hoje no mercado extensio, né? De pressponto que vocês podem estar usando, né? Também. Que vai ficar muito bom. Ou vir assim, com o pincelzinho, ó. Fazendo tipo uma costura. E aí, pessoal. Você vai fazendo o pressponto em toda a sua peça. Na tampa também é muito importante você também fazer. Se quiser pode até fazer também uma decoupagem aqui, tá? E depois que você finalizar, você vai passar esse produto aqui, ó. Verniz Acrílico Brilhante, tá? Que tá acetinado, mas eu usei o potinho, né? Que acabou. E coloquei o verniz acrílico brilhante, tá? Eu gosto sempre de passar com o pincel. Eu vou ler um duas de mãos pra ficar aquele brilho bem bonito de couro. Tá bom? E aí, gostaram? Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha. Gente, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!